Se você tem dúvidas, se você tá no caminho certo aqui no YouTube, nesse vídeo eu vou te mostrar os principais erros de YouTubers iniciantes que você pode estar cometendo e que estão prejudicando o seu canal sem que você nem saiba disso. Olá, eu sou a Mai Furtado, eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série Como Ser um YouTuber. Essa série maravilhosa, né, que traz várias dicas pra ajudar o seu canal aqui no YouTube. Se você já gosta desse tipo de conteúdo porque você quer ser um YouTuber de sucesso, já vai deixando o like aqui pra gente saber que você gosta. Também se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos, tá? E quero te convidar também a assistir os outros vídeos aqui da série se você não assistiu ainda, porque eles podem te ajudar muito aqui no YouTube. Primeiro erro, não definir o nicho do seu canal. Qual o tema principal do seu canal? Pra saber se você tá cometendo esse erro, é só você ter essa resposta na ponta da língua. Esse é um erro que muitos YouTubers cometem. Isso porque quando você quer falar de vários assuntos, quer falar de tudo um pouco, sem ter organização e um nicho definido, você acaba não sendo referência em nenhum assunto. Pra que as pessoas lembrem de você quando pensarem em determinado tema, é muito importante que você tenha um nicho. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Quando você pensa em dicas pra YouTubers e edição de vídeo usando o Filmora, rapidamente você vai lembrar desse canal aqui, porque ele é uma referência. E agora imagina se você entra aqui nesse canal e você encontra vídeo de edição, vídeo de maquiagem, vlogs com diário de viagem, por exemplo, e uma receita de bolo de chocolate. Provavelmente esse canal aqui não seria uma referência pra você nesse segmento de edição de vídeo, porque seria uma verdadeira bagunça. E isso é muito importante pra que você construa uma autoridade aqui dentro do YouTube. Até mesmo no futuro, se você quiser fechar uma publicidade, por exemplo, com uma marca, as chances de você conseguir fechar um trabalho são muito maiores. Então é muito importante você seguir um nicho. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, já tem um vídeo aqui no canal também, e o link vai estar aqui no card. Outro erro é você pensar que você precisa ter o melhor equipamento do mundo pra começar aqui no YouTube. Pois saiba que um bom roteiro e um vídeo muito bem editado podem te ajudar a fazer conteúdos incríveis aqui pro YouTube. Um bom exemplo é o Whindersson, que com uma única câmera simples é um dos maiores canais do Brasil, com mais de 40 milhões de inscritos. E você também não precisa esperar ter o melhor equipamento, a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor tripé, a melhor iluminação pra começar a fazer vídeos. Faça o melhor com aquilo que você já tem em mãos. A edição pode ajudar e muito na qualidade dos seus vídeos. O Filmora tá aqui pra te ajudar nisso. Já tem vídeo também aqui no canal do Filmora com dicas pra te ajudar aí com os equipamentos, só improvisar com aquilo que você tem e vão ter vários desses vídeos com dicas aqui no card pra vocês, tá? Outro erro é uma thumbnail mal feita. Me diz uma coisa, você já prestou atenção na quantidade de vídeos que existem na tela inicial do YouTube? Quanto mais você desce a tela, mais e mais vídeos aparecem e é infinito mesmo. E como que o seu vídeo vai se destacar ali naquela tela inicial no meio de tantos outros vídeos? Ou também, se uma pessoa pesquisar o tema do seu vídeo na busca, o que vai fazer a pessoa clicar pra assistir o seu vídeo e não o vídeo de um outro canal? Ah, também, bem feita. Então se você ainda não dá atenção a isso, saiba que é um grande erro que você tá cometendo aqui no YouTube. E também vai ter vídeo aqui no card com dicas pra você fazer uma boa também. Outro erro que você pode estar cometendo é não aproveitar todas as ferramentas que o YouTube te oferece. Lembra de uma coisa, se existe uma ferramenta, é porque ela deve ser usada. Eu sempre penso nisso. Ué, se tá aqui é porque eu tenho que usar de alguma forma. Vai me ajudar de alguma forma. Então se existe, usa. Isso vale pros cards interativos, como esses que a gente coloca links aqui em cima. A tela final que aparece sempre que um vídeo seu acaba, com links recomendando outros vídeos, chamando a galera pra se inscrever. Enfim, várias outras funções, desde um comentário fixado no topo do seu vídeo, até a opção de você colocar tags. É muito importante que você aproveite todas essas funções. Se você tem preguiça, só coloca o título e posta o vídeo ali de qualquer jeito, é melhor você avaliar porque você tá fazendo isso errado. Outro erro que você pode estar cometendo é criar vídeos com títulos muito pessoais aqui no YouTube. Quando você tá começando, você não tem uma audiência muito estabelecida. Então não adianta você querer criar um conteúdo com títulos que falem sobre você. Por exemplo, aquela tag famosa, 50 fatos sobre mim. É melhor que você crie conteúdos com títulos pesquisáveis. A gente já falou sobre isso também em outro vídeo aqui da série. E isso favorece muito o seu canal porque aumenta as chances de as pessoas encontrarem o seu canal. E assim, você cresce aqui no YouTube, tem mais visualizações e tudo melhora. E eu vou aproveitar esse vídeo pra deixar uma dica de ouro aqui pra você. Existe um site chamado Answer the Public. Basicamente, você consegue pesquisar um termo específico e o site consegue mostrar pra você quais são as perguntas mais feitas referentes àquele termo. Por exemplo, eu vou digitar aí na tela pra vocês verem Bolo de Chocolate. E o site vai mostrar pra mim quais são as principais perguntas que são feitas relacionadas a isso. Isso ajuda muito a criar novos títulos, a ter ideias de vídeo. Então você pode pegar os principais termos dentro do seu nicho, colocar aqui nesse site, encontrar quais são as perguntas mais feitas pra te ajudar a criar vídeos e também títulos mais pesquisáveis aqui no YouTube. Erro número 6. Não olhar na lente da câmera. Às vezes por vergonha tem pessoas que não conseguem olhar diretamente na lente da câmera. Ou até mesmo se você fica se olhando no visor da câmera pra ver se você tá bonito, pra ver como é que tá o seu cabelo. Porque eu mesma já gravei vários vídeos com essa franja aqui toda bagunçada. Porque eu evito ficar me olhando tanto e me concentro em olhar na lente da câmera. Isso porque quando você tá olhando na lente é como se você estivesse olhando nos olhos da pessoa. Nesse momento eu estou falando olhando dentro dos seus olhos. Isso faz toda a diferença na hora de você passar mais confiança. Tanto quando você tá conversando pessoalmente com a pessoa, olhar no olho faz toda a diferença. Quanto enquanto você tá fazendo vídeos aqui pro YouTube. Então pra melhorar sua comunicação aqui no YouTube, pra você passar mais credibilidade, mais confiança, olha sempre na lente da câmera pra que a pessoa sinta que você tá olhando nos olhos dela e que você realmente passa confiança, que você sabe aquilo que você tá falando. Então isso é muito importante. Outro erro que a maioria das pessoas cometem quando estão começando aqui no YouTube é fazer spam divulgando o seu canal em todo lugar que é possível digitar o link do seu canal. Principalmente aqui no YouTube existem várias pessoas que fazem spam falando do seu canal, comentando em vários lugares. Conhece meu canal? Se inscreve no meu canal? E é normal no começo você querer ter mais inscritos, você querer que seu canal cresça. Mas eu venho aqui te dizer que eu sinto muito, mas isso não vai adiantar nada. O máximo que você vai conseguir é fazer com que algumas pessoas se inscrevam realmente ali no seu canal, mas com zero interesse no seu conteúdo, sem nem saber quem é você, do que você fala. Números não são importantes. Não adianta você querer ter vários seguidores se essas pessoas não são interessadas em assistir os seus vídeos. Isso é horrível, é frustrante. Então tente crescer organicamente. Faça vídeos com qualidade pra que as pessoas se inscrevam porque elas quiseram se inscrever, porque elas sentem vontade de acompanhar os vídeos do seu canal. E outro erro que você pode estar cometendo é não se preocupar com o início do seu vídeo. Os primeiros segundos do seu vídeo são essenciais pra que a pessoa tenha interesse em assistir o seu vídeo até o final. Então o maior erro é você enrolar demais, ficar dando vários avisos logo no início do vídeo. Pensa comigo, se você tá deixando um aviso, por exemplo, sobre um vídeo que você vai postar e tudo mais. As pessoas que já te conhecem podem até assistir esse aviso sem problema nenhum, sem pular isso. Mas imagina uma pessoa que chegou no seu canal pela primeira vez, ela tá assistindo aquele vídeo porque ela quer ver uma dica que você colocou no título e você fica enrolando, enrolando, enrolando ali no início e não chega nunca na parte principal que é o que ela realmente queria assistir quando ela clicou. Ou essa pessoa vai desistir e não vai assistir o seu vídeo, ou ela vai pular essa parte onde você fala incansavelmente. Então não corra o risco de prejudicar o desempenho desse seu vídeo que você teve um trabalho pra fazer, de prejudicar o seu canal também com esse início de vídeo muito enrolado. Vai direto ao ponto, faça perguntas específicas no início do vídeo pra despertar interesse também. Aproveite com sabedoria os segundos iniciais do seu vídeo. E agora deixa um comentário aqui embaixo me contando se você já cometia algum desses erros, se você vai estar melhorando. Se você ainda tem dúvidas sobre como editar os seus vídeos, no próximo vídeo a gente vai falar sobre erros de edição pra que você não faça esses erros e consiga fazer vídeos ainda mais legais aqui pro YouTube. Então não perde o próximo vídeo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder, deixa o like também pra gente saber que você gostou desse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.